A atriz global se revolta ao saber que o filho joga Fortnite. Imagina se ela soubesse que tem jogos muito piores por aí. A questão aqui da nossa reflexão é sobre essa mulher de intelecto elevado, né? Luana Piovani, vamos ver o que ela tem a nos dizer sobre o seu filhinho. Eu tenho um aplicativo que controla o conteúdo que os meus filhos consomem na internet. Quatro dias antes de eu vir pra Nova York, quando eu entrei ali no relatório do que eles estavam vendo, eu vi que o Dom era a pesquisa que o Dom tinha feito na internet. E era fuzil. Sim, senhoras e senhores, fuzil. Armas daquelas. Eu não sei quando fui fazer a preparação pra na forma da lei. Fui falar com o Dom, falei, Dom, o que é isso? O que você tá pesquisando o fuzil? O que aconteceu? Não, é porque ele joga... Como chama aquele jogo de matar? E aí chegou num momento do jogo que eles pediram e essa foi... Ela é toda moderna em outros aspectos, né? Afinal, ela é uma atriz global. Mas aqui ela tá parecendo uma mãe dos anos 80, né? Jogo de matar. Olha ela explicando pras outras mães que assistem ela que o jogo tá dentro do computador. Um computador de Fortnite. É bem anos 80, parece, né? Um computador que você usa como computador, mas é um computador de Fortnite. Eu não poderia deixar de citar que essa mesma atriz que tá falando isso é essa aqui, ó. Tu lembra disso? É sempre a minha maior preocupação. Eu não tô nem aí pros homens. Neles, graças a Deus, sempre foram instrumentos na minha mão, assim. Eu sempre fiz o que quis com eles. Pouco sofri. Mas eu me preocupo com as mulheres porque somos nós que eu vejo que estamos massacradas. Nesse mesmo vídeo, ela solta isso aqui. Eu tô linda, preciso tomar pouca medicação, então não considero isso, assim, realmente tão grave. Você precisa tomar um ansiolítico pra dormir. Não, eu não tomo um ansiolítico pra dormir, não. Eu tomo um ansiolítico pra segurar a onda do dia inteiro. Eu tenho que acordar e tomar um ansiolítico. Porque acorda já dá aquele rebuliço de angústia. Exatamente. Um ansiolítico pra segurar a onda do dia inteiro. Um rebuliço de angústia. Mas nós não paramos por aí. Eu não sei se dá pra ver na tela, mas essa aqui é uma reportagem sobre a Megan Fox. Megan Fox se revolta com a acusação de que obriga os filhos a usar roupas femininas, né? Já tem uma polêmica há muito tempo na mídia que fotografam a Megan Fox com seus três filhos meninos. E eles sempre estão vestidos de meninas. Aí um cara que morava no mesmo condomínio que ela um dia viu os meninos chorando por não querer se vestir de menina. E sim de meninos, né? E aí ele fez algumas acusações sobre a Megan Fox. Repetindo, a gente não sabe se isso é real ou não. Se isso é de verdade ou não. Mas é o que tem acessível pra nós. Aí a Megan Fox se revolta com isso. Ela acusou o homem aqui. Diz assim, O senhor meteu-se com a bruxa errada. Essas mulheres adoram fazer referências a bruxas e esse tipo de coisa porque a gente sabe o que isso remete, né? Uma causa. E essa é a primeira geração de pessoas que foi bombardeada por essas questões que nós estamos vendo aí. Essas questões de desconstrução. Essa geração hoje, que acredito que seja um pouquinho mais velha do que eu, né? Essa mulher deve ter uns 40 e poucos anos. Hoje está com filhos e a gente está vendo como que essas pessoas administram isso, né? É de responsabilidade de cada um cuidar dos seus próprios filhos. Não é nossa responsabilidade dizer que essas pessoas estão erradas ou estão certas. Mas é nossa... Temos nossa liberdade pra poder comentar, pra poder analisar. Como é que será que vai ser, né? Essas aí ainda são de uma geração mais antiga. Como é que será que vai ser essa geração de hoje, que está sendo massacrada em todos os sentidos, tendo um derretimento total de suas virtudes, dos seus valores, do seu caráter. Uma hora vai acontecer dessas pessoas terem filhos. E como é que vai ser, será? Será que nós vamos ver mais notícias como essas da Megan Fox muito piores? Mas como eu comecei aqui o vídeo falando sobre a Luana Piovani, aquela mulher que faz com que os homens sejam instrumentos nas suas mãos, essa mulher, de certa forma, está se assustando porque o filho pesquisa sobre Fortnite, sobre as arminhas do jogo? O que tem de errado nisso? O homem se interessa naturalmente por essas coisas. E por coisas muito piores nesse sentido que ela está falando. Eu, por exemplo, era assim. Joguei muito jogo na minha vida. Jogos bem mais violentos que Fortnite. E às vezes até hoje ainda jogo. E percebo que todas as pessoas fazem isso. E que já tem nativo de dentro de si, ou masculino, já tem essa coisa. Esse interesse natural por esse tipo de coisa. Minha mãe nunca se sentiu incomodada com isso. Minha mãe sempre viu isso como algo bem natural. Do comportamento do homem. É claro que a minha mãe é uma pessoa bem mais velha do que ela. Eu não estou me colocando no lugar do filho dela. Essa questão de pegar essa energia masculina e tratar como errado. Ela é tão enraizada. Ela é tão já coisada. A ponta das pessoas pegarem tudo que é o masculino. Que liga esse lado mais proativo. Esse lado mais conflituoso de bater de frente. E colocar como errado. E aí quando eu falo nos meus posts. Que nós devemos ser a resistência masculina. Que o teu papel contra isso tudo. É ser uma forma de resistência masculina. Aí tu acha que eu estou exagerando de alguma forma. Mas não tem nenhum exagero nisso. Porque quando tu vê um vídeo de uma mulher, sei lá, fazendo alguma atrocidade. Alguma coisa bem assim. Que todo mundo olha e se espanta. Não é isso que vai destruir o masculino. O que vai destruir o masculino é isso aqui. São coisas que são sutis. Que aparentam ser inofensivas. Que ela, na cabeça dela, não é errado se preocupar com isso. Tá? Não é errado. Mas veja bem. Se uma mãe, né? Uma mãe olha isso no filho e pensa assim. Ô, o que que tu tá pesquisando sobre isso? Para de jogar esses joguinhos violentos. É uma coisa. Mas veja bem. O que ela está fazendo é uma live. Uma live pra milhares de pessoas assistirem. Ela é muito famosa. Ela é muito relevante na bolha gadal dela. Então são muitas pessoas. Inclusive ela tem uma questão aí de expor esse tipo de conflito pro público. O que deve ser bem desconfortável pro filho. Filho dela já tá na idade de jogar Fortnite. Daqui dois, três anos ele vai ter a capacidade de julgamento sobre essas coisas que ele vai ver na internet. E vai ser muito mais estranho pra ele observar os seus conflitos serem expostos numa live com milhares de pessoas assistindo. Mas é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu vou encerrar o vídeo.